Olá, amigos! Hoje vamos contar para vocês como se calcula a área do quadrado, também chamada de superfície do quadrado. Vocês perguntarão, o que é? Para que serve? Para começar, lembremos o que é um quadrado. Um quadrado é uma figura plana com quatro lados iguais, paralelos entre si e quatro ângulos iguais. Por isso, dizemos que é um polígono regular. Sua superfície é medida em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. Como você pode ver nesta imagem, a área do quadrado é a quantidade de unidades quadradas que contém a figura no seu interior. Para calcular a área do quadrado, devemos conhecer a seguinte fórmula. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. Vamos praticar. Os lados deste quadrado medem três centímetros cada um. Para calcular a sua área, devemos multiplicar lado vezes lado. Ou seja, três vezes três é igual a... nove! Genial! A área deste quadrado é igual a nove centímetros quadrados. Neste quadrado, cabem nove quadrados de um centímetro quadrado cada um. Conhecer a área do quadrado é muito importante. Vamos ver alguns exemplos. Patrícia vai construir a sua casa em um terreno com forma de quadrado. Se cada lado mede vinte metros, que área ou superfície total terá a casa da Patrícia? Para saber, precisamos calcular a área deste terreno. Lembre-se de que devemos multiplicar lado vezes lado. Ou, em outras palavras, multiplicar o lado por ele mesmo. Vinte vezes vinte é igual a... quatrocentos. Patrícia construirá uma casa de quatrocentos metros quadrados. Será enorme! Se tivéssemos paciência para contar, veríamos que na superfície desta casa existem exatamente quatrocentos quadrados de um metro cada um. Vamos ajudar a Patrícia um pouco mais. Ao lado da casa, ela quer construir um jardim com forma de quadrado. Se cada lado do quadrado mede oito metros, que superfície terá o jardim? Para saber, precisamos calcular a área deste novo quadrado. Multiplicamos lado vezes lado, ou seja, oito vezes oito, que é igual a... Isso mesmo! Oito vezes oito é igual a sessenta e quatro. O jardim terá uma superfície de sessenta e quatro metros quadrados. Como você pode ver, saber calcular a área de um quadrado é muito importante para questões como a construção ou a arquitetura. Você se anima a tentar com algum exemplo? Procure um metro e calcule a área do próximo objeto quadrado que você encontrar. Lembre-se de que você só precisa multiplicar lado vezes lado. Até logo! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos contar para vocês como calcular a área de um retângulo, que também pode ser chamada de superfície do retângulo. Vamos começar lembrando que há um retângulo. Um retângulo é uma figura plana com quatro lados, que formam quatro ângulos retos. Dois lados paralelos têm um comprimento maior e dois lados paralelos têm um comprimento menor. A área de um retângulo pode ser medida com diferentes unidades de medida, dependendo do sistema métrico que usamos e de seu tamanho. Por exemplo, pode ser medido em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados, se for muito grande. Como você pode ver nesta imagem, a área do retângulo é a quantidade de unidades quadradas que a figura contém dentro dela. Para calcular a área de um retângulo, devemos conhecer a seguinte fórmula. A área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. A base será representada pela letra B e a altura pela letra H. Vamos praticar! A base desse retângulo é de 3 centímetros e a altura é de 4 centímetros. Como dissemos antes, para calcular a área, temos que multiplicar a base pela altura. Ou seja, 3 vezes 4, que é igual a 12! Genial! A área deste retângulo é igual a 12 centímetros quadrados. Ou seja, neste retângulo, cabem 12 quadrados de 1 centímetro quadrado cada. Fácil, não é? Conhecer a área do retângulo é muito importante. Vamos ver com um exemplo da vida real. A diretora da escola quer construir uma quadra de basquete no pátio. Se a base da quadra mede 28 metros e a altura é de 15 metros, qual é a medida da área ou da superfície do pátio que ela vai precisar para construir a quadra de basquete? Para descobrir, precisamos calcular a área da quadra, que como você pode ver, é um retângulo. Lembre-se de que devemos multiplicar a base pela altura. Vamos ver! 28 vezes 15 é igual a 420. Muito bem! A diretora vai precisar de 420 metros quadrados para construir a quadra de basquete. Vamos nos divertir muito! Preste atenção! Se tivéssemos a paciência de contá-los, veríamos que na superfície desta quadra existem exatamente 420 quadrados de 1 metro quadrado cada. Você quer ver um exemplo? Pegue 1 metro e calcule a área do próximo objeto retangular que encontrar. Lembre-se de que você só precisa multiplicar a base pela altura. Até logo! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos contar para vocês como calcular a área do triângulo, também chamada de superfície do triângulo. Vamos começar lembrando o que é um triângulo. Um triângulo é uma figura plana de três lados que formam três ângulos e três vértices. Isso a torna a figura geométrica com o menor número de lados de todas. Podemos medir a sua superfície em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e muitas outras unidades de medida. Como vocês já sabem, existem diferentes tipos de triângulos. O triângulo equilátero, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles, o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Hoje vamos aprender a calcular a área de todos eles. Como vocês podem ver nessa imagem, a área do triângulo corresponde à quantidade de unidades elevadas ao quadrado que a figura tem no seu interior. Para calcular a área do triângulo, devemos conhecer a seguinte forma. A área do triângulo é igual ao resultado da multiplicação da medida da base pela medida da altura dividido por dois. Vamos praticar com um triângulo retângulo. A base deste triângulo é de quatro centímetros e sua altura é de três centímetros. Qual é a área do triângulo? Vamos ver! Para calcular a área de um triângulo, devemos multiplicar a base pela altura e depois dividir o resultado por dois. Ou seja, quatro vezes três é igual a doze e doze dividido por dois é igual a seis. Que legal! A área deste triângulo é igual a seis centímetros quadrados. Neste triângulo, cabem seis quadrados de um centímetro quadrado cada. Saber a área do triângulo é muito importante. Vamos ver outro exemplo. A Ana quer pintar a parede da frente da casa dela, que é triangular, e gostaria de saber a área da parede para saber quanta tinta ela tem que comprar. Se a base é de dez metros e a altura também é de dez metros, qual é a área, ou seja, a superfície total da parede? Lembrem-se que devemos multiplicar a base pela altura e dividir por dois. Vamos ver, dez vezes dez é igual a cem, e cem dividido por dois é igual a cinquenta. Muito bem! A área da parede da casa triangular da Ana é de cinquenta metros quadrados. Ela terá que comprar bastante tinta. Como vocês podem ver, saber calcular a área de um triângulo é muito importante. É só multiplicar a base pela altura e dividir o resultado por dois. Vocês querem tentar calcular outras áreas sozinhos? Até a próxima! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos contar para vocês como calcular a área do losango, que também pode ser chamada de superfície do losango. Vamos começar lembrando o que é um losango. Um losango é um paralelogramo de quatro lados iguais. Os lados opostos são paralelos e os ângulos opostos são iguais. Devem ser diferentes entre si, ou seja, não podem ser todos de noventa graus, porque senão estaríamos falando de um quadrado. A área do losango pode ser medida em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e muitas outras unidades de medida. Como você pode ver nesta imagem, a área do losango é a quantidade de unidades quadradas que a figura contém em seu interior. Para calcular a área do losango, devemos conhecer a seguinte fórmula. A área do losango é igual à medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor dividido por dois. As diagonais são linhas que vão de um vértice até o outro. Uma diagonal é maior que a outra, por isso chamamos a mais longa de diagonal maior e a mais curta de diagonal menor. A diagonal maior será representada pela letra D maiúscula e a diagonal menor pela letra D minúscula. Vamos praticar? A diagonal maior deste losango é de 15 centímetros e a menor é de 8 centímetros. Qual é a área? Para calcular a área ou superfície do losango, devemos multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e depois dividir o resultado por dois. Ou seja, 15 vezes 8 é igual a 120 e 120 dividido por 2 é igual a 60. Genial! A área deste losango é igual a 60 centímetros quadrados. Neste losango cabem 60 quadrados de 1 centímetro quadrado cada. Muito bem! Vamos ver outro exemplo. A Ana tem uma pipa com forma de losango. Se a diagonal maior mede 30 centímetros e a diagonal menor mede 16 centímetros, qual é a área da pipa? Lembre-se que temos que multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e depois dividir o resultado por dois. Vamos ver... 30 vezes 16 é igual a 480. E 480 dividido por 2 é igual a 240. Muito bem! Acabamos de ajudar a Ana a descobrir a área da pipa dela. Vocês viram que legal? Como vocês puderam ver, saber calcular a área de um losango é muito importante. Vocês só têm que multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir o resultado por dois. Agora vocês já podem calcular a área do próximo losango que encontrarem. Até logo! Olá, colegas! Hoje vamos contar para vocês como se calcula a área ou a superfície do círculo. Vocês vão se perguntar... O que é? E para que serve? O círculo é uma figura plana limitada por uma circunferência. Isto quer dizer que o círculo é tudo o que contém a circunferência. Ou, dito de outra maneira, é o interior da circunferência. Como o círculo é uma figura plana, sua superfície ou área é medida em metros quadrados, centímetros quadrados ou quilômetros quadrados. Como você pode ver nesta imagem, a área do círculo é a quantidade de unidades quadradas que cabem dentro da circunferência. Primeiro, vamos lembrar algumas partes do círculo. Aqui temos o centro e isto é o raio. Para calcular a área do círculo, multiplicamos π pelo raio ao quadrado, ou seja, π vezes o raio multiplicado por ele mesmo. Lembre-se também de que em todas as circunferências do mundo, π é representado com esta letra grega e é um número infinito. No dia a dia, é reduzido a 3,14, para poder expressá-lo de forma mais simples. Este círculo tem um raio de 6 centímetros. Para calcular a sua área, devemos multiplicar π pelo raio ao quadrado, ou, em outras palavras, multiplicar o raio por ele mesmo. E o resultado multiplicado pelo número π. 6 ao quadrado é 36. E multiplicado por 3,14, o resultado é 113,04. Genial! A área deste círculo é igual a 113,04 centímetros quadrados. Ou seja, neste círculo, cabem 113,04 quadrados de um centímetro quadrado cada um. Conhecer a área do círculo é muito importante. Vamos ver um exemplo. Ana quer comprar tecido para fazer uma toalha de mesa nova. A mesa tem uma forma circular e o seu raio mede 50 centímetros. Qual é a área de tecido que ela precisa para a mesa? Para saber, precisamos calcular a área desta mesa circular. Lembre-se de que devemos elevar o raio ao quadrado, ou, em outras palavras, multiplicá-lo por ele mesmo. E depois, multiplicar pelo número π. Vamos ver. 50 ao quadrado é 2.500. E 2.500 vezes 3,14 é igual a 7.850. Ana precisa de 7.850 centímetros quadrados de tecido para sua toalha de mesa nova. Olhe com atenção. Se tivéssemos paciência para contar, veríamos que na toalha de mesa cabem exatamente 7.850 quadrados de um centímetro cada um. Mas acho que não vou contá-los. Melhor eu ficar calculando a área de outros objetos circulares, como, por exemplo, a área da roda da minha bicicleta. Quer tentar com a sua? Até logo! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!